Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar pra você como eu deixar a minha rosa do deserto após o enxerto bem arrumadinha. Vem comigo! Olha aqui como está a nossa rosa do deserto após três meses que foi enxertada. Vocês estão vendo, gente, que ela está aqui, ó, toda assim como se estivesse querendo espocar, né? Essa, né, essa deformaçãozinha aqui. Então, eu vou ensinar pra você como deixar ela lapidadinha, bem arrumadinha, linda, linda. Vamos lá! Vou esterilizar a minha ferramenta. Tenho que fazer isso pra não causar podridão aérea na minha rosa do deserto. E agora eu vou trabalhar ao redor dela, deixar ela bem arrumadinha. Também vou aproveitar pra poder fazer uma pautazinha nela depois. Olha aqui, gente. Olha como é fácil. Você vai fazendo com muito cuidado, com muito carinho. Sempre, gente, de baixo pra cima, certo? Porque se eu fizer assim, ó, não vai dar certo. Aí ela vai ficar mais deformada. Então, ela aqui vai ficar arrumadinha. Só ter paciência. Por dois meses, esse aqui já está tudo cicatrizado. Muito cuidado com as suas rosas do deserto, né? Agora, nesse período de inverno, nesse período chuvoso, você tem que estar sempre olhando pra você combater as pragas, fazer a prevenção contra as pragas. No inverno, é o período que mais causa podridão, né? Nas plantas, devido à umidade. Olha aí como é fácil, gente, lapidar aqui a nossa rosa do deserto e deixar a estética dela bem linda. Olha aqui. Sempre, sempre, gente, de baixo pra cima. Não faça com pressa. Faça bem devagar, com muito carinho. A nossa rosa do deserto precisa de cuidado, de amor, de carinho. Assim como nós, né? Seres humanos, também precisamos. Porque sem amor, nada sereno. O amor é mais forte que a morte. Então, tudo que formos fazer, temos que fazer com amor e dedicação. Porque tudo fica perfeito. Olha aí como está. Olha como está ficando, gente. Aqui, ó. Isso aqui, você faça sem medo na sua rosa do deserto que foi enxertada, que tá, né, toda deformada. Porque realmente ela fica mesmo. Tem tipo de enxerto, né, principalmente de garfaz, a tendência é ficar assim. Mas se você fizer, que eu estou fazendo aqui, lapidando ela, ela vai ficar com a estética muito bonita. Veja como está, olha. Olha aí. Que perfeição. Daqui a um mês eu vou mostrar, né, pra você, como ela vai ficar. Três meses ela já está totalmente cicatrizada. Né? E agora eu vou aproveitar pra poder podar ela. Aqui, ó. Sempre acima da higieninha, gente. Aqui eu vou, eu quero ela um pouquinho alta, então eu vou aqui, mais ou menos, uns oito centímetros, e faço o corte, a outra um pouquinho mais em cima. Agora eu vou aqui no meu, por exemplo, da babosa. E vou colocar a babosa pra cicatrizar, né, gente. Olha aí. Você pode estar usando a canela em pó, como também você pode estar usando a cola instantânea, que é muito bom pra ajudar a cicatrizar. Aqui eu estou usando a babosa. Aqui tem bastante babosa. Então você pode estar usando, que a babosa também é cicatrizante, gente. Olha aí. Aqui eu vou deixar dois dias ela sem colocar no sol, nem pegar chuva, né, pra evitar que cause podridão a ela. Sempre é bom, no período chuvoso, quando você for fazer uma poda, ou esse trabalho de lapidar, você usar a cola instantânea, gente. Porque quando você usa a cola, você já pode colocar direto no sol, ou na chuva, que aí não tem nenhum problema, porque já vai estar, já, né, selada, vai estar colada. É verdade. Então é isso aí, meu anjo. Gostaria muito que você curtisse todas as minhas redes sociais, que você compartilhasse, interagisse em nosso canal. Se você quiser mandar um vídeo pra mim, fazer um vídeo, e aí de onde você mora, você fale seu nome, a cidade de onde você é, e faça um vídeo. O que você aprendeu com Rosinha Vida Saudade. Aí nas suas plantas, que eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Então beijão no coração, e até a próxima. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri